oi pessoal continuando então nossa análise sobre os frames da getfpv hoje a gente vai ver o frame que é vx que é um dos últimos que surgiu aí nessa linha de frames da luminilha é esse é o frame já um formato x é pouco mais um pouco diferente do que vr e esse aqui é o frame ele tem a placa principal em 4 milímetros é uma coisa que eu não tinha comentado ainda mas assim normalmente os frames tem a placa principal de 3 4 ou 5 milímetros sendo 34 os mais comuns é 3 normalmente o pessoal que faz corrida e gosta mais porque é mais leve só que ele menos resistente o 4 já um pouquinho mais resistente e o 5 é meio que um tanque zinho só que ele é bem mais pesado eu acho que 5 já é um pouco exagero pelos vídeos que eu vi por aí os frames com 5 milímetros já ficava ficando meio pesados em talvez seja exagero é para quem está começando talvez um frame de 4 milímetros na placa principal seja melhor é só nessa placa aqui na placa principal do corpo do quadricóptero as outras placas normalmente tem dois milímetros ou e meio até às vezes dependendo da placa que a gente está falando às vezes a placa lateral tem um e mail a placa de cima tem dois é esse freio aqui foi um que eu gostei bastante ele tem esse formato x ele não é totalmente concentrado no meio e não é que ele x puro né mas ele ele já concentra bastante peso aqui em cima e uma das características também desse tipo de frame x puro esse daqui é que a bateria vai embaixo a bateria vai pendurada aqui embaixo mesmo e eu fiquei bem preocupado com isso no começo fiquei pensando poxa eu vou aterrissar em cima da minha bateria bateria ali para uma coisa meio complicada né sabe que se você furar bater ela muito forte ela pega fogo mesmo então achei meio estranho mas isso aqui é para um cara muito próprio vai não vai nunca fazer uma barbeiragem ainda é mas esse cara que tem uma característica pouco diferente desses frames e se você olhar bem aqui depois de ver nos outros vídeos tem uma plaquinha aqui por baixo protegendo a bateria então você vê que ele fizeram aqui é olhando de lado se consegue ver é tem a bateria bem no meio que é gol pro aqui bem no meio tem todas as placas aqui bem no meio as quatro s que estão de equidistantes aqui do centro mesmo coisas motores então o peso é o cg do do frame está todo praticamente concentrado aqui no meio uma maneira bem uniforme então ele é um filme bem simétrico vamos dizer assim o que eu entendi facilita bastante aí o o trabalho da controladora você tem um um voo mas é mais preciso esse aqui também pode ver que é um um frame charpo edição aqui ou seja é é é o que o cara lá o tal do charpo que é patrocinado pelo mineiro usa esse aqui que é o que é o tal do charpo se você tiver interesse procura os vídeos dele tem uns bem legais de de acro principalmente acho que o racing ele não é muito não é muito bom andou perdendo os campeonatos aí mas questão de voo acrobático tem umas vezes bem legais dele é e como ele tem também esse fraco ele tem esse corpo um pouco mais alongado ele também é um filme com o corpo pela placa unibody né seja ele não tem braços parafusados a placa de baixo é interiça mas ela é mais alongada que você tem um pouco mais de espaço porque as coisas que eu vi que é bem complicado num frame puro x lá é que esse espaço aqui no meio é muito limitado então é bem difícil você montar um quadricóptero desses é tem que pensar muito bem nos equipamentos que você vai comprar nas placas no tamanho delas no formato delas como são os conectores para caber tudo dentro do filme por x isso e esse aqui como ele é um pouquinho mais alongado é talvez facilite um pouco essa essa montagem não sei é é parece a minha impressão então isso aqui parece um filme que que resolveu é os dois está em intermediário entre os dois mundos naqueles frances em h com o corpo comprido e um frame puro x todo concentrado no meio é é uma coisa que que me agradou ele tem também uma outra coisa que é uma certa tendência que é ter esse suporte aqui em cima pra você prender a tua câmera no ângulo é só que ele se veja que esse suporte que é bem estreitinho então ele está prevendo um tipo de câmera bem específico você vai usar uma câmera no formato go pro se você tiver uma uma run cam ou uma outra câmera naquele formato chaveira né que chamar já não vai servir tão bem mais uma câmera nesse esse modelo aqui é coisa que é legal de ver também que esse próprio suporte aqui já já dá uma proteção pra câmera de fpv que vai ficar lá dentro em ângulo também vai ficar com a lente aqui vai ficar protegido por esse é essa parte de cima do que é o suporte de ângulo da câmera de ação é eu gostei bastante esse frame seja que ele é bem minimalista que tem pouco material nasceu foi bem leve nem vi é o peso dele aqui mas deve ser bem levinho 38 gramas é ele tem aquela proteção em baixo aquela plaquinha que eu acho aqui uma foto da plaquinha não tem uma foto só da aqui mas ele tem uma plaquinha que você prende por baixo que protege a tua a tua bateria algo que normalmente os frames em x puro não tem também como é um frame e é da luminíria tem um preço caro mas ele já é mais barato que os outros ó então de repente você quer um gastar um pouquinho mais aí mas não tanto como os outros a nós temos aqui uma 90 dólares é uma opção um pouquinho mais barata procurando aqui nos outros sites da banggood tem aquele lanche 200 que a gente tinha visto antes também o tamanho dele é 200 milímetros entre os braços 4 4 milímetros é de placa e esse aqui é um pouquinho diferente porque ele vem além do formato dele ser diferente ele tem uma pdb inclusão no kit então você vai precisar comprar isso do teu celular de um outro lugar para fazer a conexão da tua motos eletrônicos mas ele é meio esquisitinho é não sei não gostei muito parece um sapo esse filme aqui ele tem algumas proteções de motor é eu não achei o review desse cara eu não cheguei que só que essa falta fazendo aqui porque não parece ser o mesmo freio não sei que ele tem alguma coisa que encaixa que por fora para dar o essa proteção lateral aqui ele já pra um pouquinho maior é pra eles de 5 polegadas e diz que pesa só 69 gramas será não sei é pode ser uma opção legal também o preço barato metade do preço do outro pouco menos da metade do preço do outro mas já é bem mais caro do que aquele outro né que era 18 dólares 19 dólares aqui está mais que o dobro daquele aquele preço a então não sei talvez se eu fosse tivesse interesse nesse cara que ia procurar algum outro vídeo de alguém que usou eu não encontrei esse cara específico específico mas eu teria uma restrição pelo valor também é procurando aliexpress aí sim eu encontrei os frames muito parecidos com aquele original da alumínio e aí tinha comentado outro vídeo de uma história sobre os clones a alumínio lançou alguns vídeos algumas informações antes do de ter colocado o filme esse que é vx pra venda algumas fotos alguns vídeos promocionais e antes deles terminar esse processo de lançamento antes de colocar realmente pra ver esse frame aqui já existia um clone à venda em outros sites seja só pelas fotos caras fizeram uma coisa parecida e já colocaram pra venda é triste né mas é o é é o que vocês estão fazendo os caras estão cada vez mais rápidos aqui você vê que inclusive eles têm a plaquinha ali de proteção da bateria que vai por baixo ali ó é ali por onde você passa aquela cinta de velcro pra segurar a bateria e por ali você passa prende também essa plaquinha ele é bem parecido quase idêntico ao frame original pode ser uma opção em casa você queira tentar esse formato de frame com um custo mais barato olha essa foto aqui quase igual aquela que tem no se não for a mesma né que esses motores que parecem até ser motores da alumínio e choveu na saco e olha que a mesma foto em foto caras não troca então tá aqui na aliexpress 26 a 38 dólares mais ou menos dependendo aqui do de de espessura do 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 corpo na placa principal do corpo que você vai querer aqui de 34 minutos free shipping para o brasil também com 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 é o trekking seja bem rastreio que eu acho uma coisa importante porque eu tinha muitas coisas que eu pedi sem rastreio ou não tô chegando tão demorando 90 dias e e isso acaba me deixando meio angustiado sobre o que aconteceu mas é uma opção de cada um como tá grátis aqui não tem problema na de bs não encontrei nada de clone e lá o do black bike também não é engraçado que eu tinha encontrado já um que a vx aqui na banggood e como assim também não encontrei o que a v 250 que está achando estranho não sei o que aconteceu com os crimes que é que a banggood vendia mas tinha realmente o que a x aqui foi inclusive foi a banggood que eu vi é que eles começaram a vender antes de estar vendendo aqui no próprio site da alumínia então esse aqui é o frame que é um bom candidato a minha escolha vou ver vou analisar mais alguns mas esse aqui é um que eu gostei talvez esse aqui da aliexpress só não sei por esse valor se eu vou realmente tá por isso aí eu andei consultando aqui minha wish list no banggood que tem 130 itens e acabei descobrindo que eu tinha marcado aquele frame que eu comentei existe mesmo ele só não tá com o nome de que é v que é x pelo menos isso os caras fizeram no colar nem o nome pelo menos chama rio esse se é real essa cc x 210 214 milímetros ele tem 24 milímetros entre os braços ele tem como duas opções de 3 e 4 milímetros aqui ó a espessura da placa do corpo ele vem também com uma pdb a tec e essa pdb ela tem um beck dentro você já tem um eliminador de bateria que ele tem duas opções sair de uma de 5 e 12 volts você faz a conexão que permite que você conecta então seus equipamentos de fpv em 5 ou 12 volts além da conexão das das ex na bateria é esse frame que é também bem parecido com o que haver x diferença que ele vem com essa pdb lá não tem é eu já vi um review um vídeo review desse esse frame no canal do youtube do travis grindal que é um americano que compra tudo quanto é frame que aparece na china e faz um review deles é review assim ele nem chega a montar ele pega o tira do pacote faz as medições alguns comentários um outro limão mas se você tem alguma dúvida sobre um frame desses chineses aí quiser ver um comentário um pouquinho mais mais específico de alguém que pegou o frame na mão mesmo travis grindal o cara que com certeza deve ter o que você quer é praticamente igual ao que é vx é só parece ter uma qualidade um pouquinho pior aqui na na usinagem né do do da placa de carbono que tem até na foto aqui aparece umas rebarbinhas aqui aparecendo lá no frame dos furos então acho que não é um um produto com a mesma qualidade do que do que ele é claro que dá pra ver bem aqui que temos a barbinha do fundo do furo que foi feito aqui então não é não é exatamente a mesma coisa é esse cara que tá baratinho também a cento da 21 e 99 a versão de 3 milímetros ou 24 99 a versão de 4 milímetros 1 dólar e 30 para envio o brasil com o envio registrado que tem tracking que é interessante também é tem a plaquinha também baixo não não tem olha só uma coisa informação importante não tem aquela plaquinha a não tem aqui a plaquinha que protege a bateria tem que ter né se não tiver isso aí porque isso aqui é parte de cima e aqui é pelo jeito que você passa a cinta para prender a plaquinha embaixo da bateria que é uma característica desse desse frame da alumínio que você tem os dados dele ele tem um serviço bons até se ele já tem 76 reviews a maioria cinco estrelas tem oito quatro estrelas missão sinal bom normalmente com o produto é muito ruim você vai ter 32 estrelas uma estrela e aí realmente fica complicado comprar uma coisa assim é que o cara está reclamando que ganhou recebeu recebeu um número errado de pilares de alumínio a câmera a plataforma de montagem da câmera é muito grande para a câmera que o cara tem bom isso aí é outro detalhe é assim no geral parece um frame bom para ser um clone é aceitável valor aceitável porque ele para que ele é original ali da da banda da get fpv então de repente esse cara esse aqui é o cara né já inclusive você já ganhou uma pdb que não sei se vai usar isso eu provavelmente não ia usar essa que estou pensando numa outra pdb que vou falar depois do vídeo mas tá vindo aqui incluso no no kit aí antes que eu esqueça é se vocês gostarem inscreva no canal de um joinha aí no vídeo compartilhe os vídeos é configure aqui na as notificações do canal para que você receba e avisos quando colocar novos vídeos isso ajuda bastante divulgar o canal e de repente essa coisa começar a andar eu me animo a fazer mais vídeos valeu